Se treta de família é um clássico, imagina só quando eles ficarem ricos da noite pro dia. Iremos lhe pagar um bilhão de dólares. Hoje, duas e dez da tarde, depois do Jornal Hoje, Família Busca Pé, na sessão de sábado. A Família Busca Pé Que história é essa que ouvi que nunca ia ir pra Califórnia? Eu gosto daqui. Não há nada que você possa fazer pra me tirar dessa cadeira de balanço. Ah! Eu não vou pra lugar nenhum! Me solta, gente! Vou tirar a sua pele! Me tira daqui, não! Toca aí, esposa! Solta! Solta! Olha a cabeça, vó! Em francês, é a pessoa com quem pretende casar. Bom, eu procuro uma dona educada pra me ajudar a criar minha filha, Ellie May. Ah, pai, já tô crescida. E bem educada. Ellie May, não cospe com o carro andando, não. Espere ele parar. Nossa! E esse aqui é o gambá do avesso. É ilegal. É! Quem que cê acha do golpe quebra a nós. Uh! Ah! Ah! Ah!